canal rock pesado, o canal mais atualizado do Vale do Acara. Inscreva-se, deixe seu like, e não esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de nossas novidades. Agora voltando à realidade. Sinto saudades do que a gente não viveu. Eu só queria uma chance pra te provar. Que eu vou te fazer feliz e que seja só por uma noite eu vou realizar os teus pensamentos impuros de amor. Por esse louco amor eu pago o preço que for. Mas se você quiser sou prazer eu não quero nem saber o que vai acontecer. Sinto saudades do que a gente não viveu. Bora ver Eduardo, bora ver. Bora ver se tá prestando vai vai. E dá de fogo. 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 E está precisando de fogo. E ele me pode virar de fogo. Ela quis sentar pro chefe, tá com gora lá na polpa Com a turra de chocota, quer sentar pra zona toda Tá ligado, tá ligado Ela quis sentar pro chefe, tá com gora lá na polpa Com a turra de chocota, quer sentar pra zona toda Calma aqui, Anêxinho Ela chegou, ela que foi que foi sem parar Ela sentou na fila de chefe, tá com gora lá na polpa Tenta parar de instigar, pra parar nós dois dozo Pra mais no mar, olha do traga do pênis, tu passa, segura a fumaça e depois de soltar Olha lá, fica na vida, ela chapa, esquece da bag de novo, quer dar Sentar devagar, ô moça, quer pra não se machucar E depois sentar pro fute, eu vou fazer ela doce A gente tinha combinado que já tava tudo errando e que não dava mais Nadamos no ponto final, mas o final é certo, igual você me faz roubar Deixa de ver o mino, canto O invasino Lugas, ele o Ronaldinho O invasino Lugas, ele o Ronaldinho O invasino o Thalisson Lá do Porto da Arena O invasino Vigilão Valeu! E são os caras doidos, já não é bom e dá de um sal E o Sal, 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 Sal U, 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 U Se tu fosse mil graus não era ex E era tu Se tu fosse mil graus não era ex, era tu Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Se eu era capitadinho que vai me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, me dar Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora, minha moral Se tu fosse mil graus não era ex, era tu Se você ficar cansada, você desce para um pouco, desce para um pouco, desce para um pouco Fica uma vez, fica uma vez, fica de novo, fica de novo, fica uma vez, fica uma vez, fica de novo Quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno Cuidado ele pode tá do seu lado, cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, quem tem um abraço Irmão Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nele engano Finge que não sabe e nem tá nele engano De quem que eu tô falando é do corno manso De quem que eu tô falando é do corno manso De quem que eu tô falando é do corno manso De três e oito carregado torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo fular De três e oito carregado torrando um baseado Trafique a boca que faz o século lá 18-18, carregado, toando baseado Toma tua pizza 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 Lá vai fogo Você me perete Sal Salve o sal Salve o sal Salve o salver seu amor em mim Sal Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Pega a rabeta e acelera, Rubinho Pega e acelera Eu tô gostando de uma prostituta O Luciano, luta da coisa Tu vai f*** do céu piranha dentro do helicóptero Me toma toma Me toma toma Me toma toma Me toma toma BATIDOU! TÁ GRAVANDO DO MES readmastelo lucas E é no rote, baixando o tag, o seu lado, o pote da alheia, o pote errou Chocinho, desse jeito cê me deixa louca Batando tudo Moda na minha boca Eu sei que você gasta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina Sem falsinha pra poder entrar no clima Entra no clima, entra no clima Chama tua amiga bandida Chama ela Chama ela Mela, tu que era bandida Mela, tu que era bandida Mela, tu que era bandida Nela tu quer a 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 bandida E essa aqui é frio As nossas meninas, as nossas atrevidas Eles são aqui Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar Me desamou E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Se for um pesadelo Me acorde Não aguento mais esse terror De me ameaçar De me ameaçar Que vai embora E não me ameaçar E o que você Ainda não me ameaçar E o que você Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que veio Nossos garotinhos da curtição Eu quero um batidão Quem sabe um dia eu faço uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como os sonhos que eu tenho com você Doré ou mi, anota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu ajuda, amor, meu super-herói Quem nunca viveu o amor de ilusão Se você achar essa canção Que me levirá do céu Que me vença, cuide não de mim Que não, não me deixe Puxi lá nas canta, radinho na cintura Pônei zi pra trás, só caçando puta Puxi lá nas canta, radinho na cintura Pônei zi pra trás, só caçando puta Saucaçando, socaçando, socaçando chuca будто caçando vai Cara de brava namo mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabuzas Muito maluca, me mandou embora de casa E me fez morar na rua Na sala, no chão me deitou Minha cabeça não para, solidão me ampara Queremos O nosso escarotinho da Gostição Quaseiro Rosivaldo Rindo dão de cara Quaseiro Michel Quaseiro Cabana Elio Davidson Quaseiro Messias Quaseiro Jemerson E a benignitinha Minha cabeça não para, solidão me ampara O que eu mereço O que? O recomeço Minha cabeça não para, solidão me ampara O que eu mereço O recomeço O que eu mereço O que eu mereço O que eu mereço É o melhor lugar para te esquecer Sua ex-mulher É o melhor lugar para te esquecer Sua ex-mulher Vem por flé Vem por flé Vem por cabaré Vem por cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem por cabaré Vem por cabaré Vem por cabaré Vem por cabaré Se não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Cuidado novinha Cuidado novinha O que eu lança Tava por lá com ela Em cima da minha loja Bola com meu tempo nela Tô loucando doze Tu faz um movimento E eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Cuidado novinha Cuidado novinha Cuidado novinha Cuidado novinha Se me Vá discutindo com eles Não fica tranquilo que eu vou dar um papo Ele tava me suco a torre Que é décima porca e um abraço E depois tá falando Dizendo que quero ser sua mulher 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 DJ Lohan que tá tocando Tá se achando porque deu um fora No DJ Lohan Tá se achando porque deu um fora DJ Luciano Tá se achando porque deu um fora No DJ Lohan Tá se achando porque deu um fora Executamos cara Executamos cara Executamos cara Executamos cara Eu sou o Yaxi doidão Viva Chilo japonês Lá do salto aqui Executamos cara Executamos cara Executamos cara Vapo, vapo, vapo Executamos cara Executamos cara Vapo, 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 vapo Executamos cara Bora japonês Bora caceteiro Bora, 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 bora Luciano, vai Just start it now And bring this motherfucker down Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se você pretende viver um grande amor Sou seu amigo, eu sou o seu cantor Seu poeta amador, seu compositor Do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador Se você pretende viver um grande amor Sou seu escravo, eu sou o seu cantor Sou seu servo, seu objeto, descovoador Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador Sou Adão, serpente, um transformador Sou um eremita, um mago e eu vago como um predador Sou o centro do seu prazer, avassalador Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador Fazendo as mixagens para os DJs do Paraguai Égua do Sol, Romilho! E a Lembraíba do amor! Chega a noite, meu bem-o de você Vem logo, meu bem-o de você Vem logo, meu bem-o de você Vem logo, meu mal Não posso esperar já que eu fico com tudo Eu vou encontrar a sombra que eu possa te esquecer Gabriel, manda vir pedir Gabriel Eu vou encontrar a sombra que eu possa te esquecer Vem logo, meu mal Não posso esperar já que eu fico com tudo Eu vou encontrar a sombra que eu possa te esquecer Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo Reclive seu fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Meu coração conquistou Equipe se o fenômeno Estou ganhada de amor De DJ Maldinho e Eduardo Estou ganhada de amor Quero mais Quero mais Vai você Vim você passar Minha paixão Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Bora Dudu Vou poder te ouvir Vou poder te ouvir Vou poder te ouvir Minha paixão Só tu vendo, Rubinho Hoje o meu bem Vou te cantar Hoje o Rubinho tá só no recorde Existou Quero te encontrar É praga da cacica Amém E tô lá na batida Vai dançando no oceano Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão esperar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Falta um doce para as onze O senhor você pega Pra finalizar o CD Encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com o passar dos anos Pra finalizar E todas estas palavras O que eu quero é amar-te Viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Vou contar Fica mais uma aqui Fica mais uma Já já tem Gabriel Aniversário antes da noite O inigualável Bate forte esta saudade Bate forte não deixar Esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Olha como tá Tá bonito Descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Eu nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar E o Maí Rubinho Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti É muito superior E eu Imagina como te quero Eu quero e sabe como te quero Eu quero sim Porque não vê Tecno Super pop som É super pop Super pop Super pop Super pop Som Super pop, super pop, super pop som Super pop som, eu senti um peso do som Meu amor, estou sentindo safado Meu amor, também sinto muito safado Vem correndo me fazer feliz A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho porra Não consigo mais te esquecer Já falei, eu te quero Vem me amar, você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei Foi na festa que aconteceu O nosso romance, meu grande amor E de geleia tocando amor Fazendo corações se apaixonarem Erison Lemos e Frota, os brothers A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho, porro Não consigo mais te esquecer Já falei, eu te quero Vem me amar, você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor E de geleia tocando amor Pra finalizar o CD Que lindo coração De marcante atuais E te vai tocar Pra finalizar, já tem Gabriel Com mais um, dez vão e vem Você inundou meu coração Tempestade de desejos Feito chuva de verão O Birgê que toca tudão, meu Como o vento sopra o mar DJ Luciano Ah, que a flechada é segura Deslizando meu corpo Sentindo a paixão Alô, Dudu! Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito, não Você é fogo e eu sou prazer Na estação do mundo Vendo primavera e verão Sempre juntos Nos amando Acaba, tchacaba Acaba que sendo aqui Eu vou beber Me faz sonhar O Birgê que toca Me faz viver Teve um da produção Que queria ir embora Você é fogo e eu sou prazer Quando estamos sozinhos Nosso amor A valência que foi quarenta Eu te amo Já pensou se fosse quatrocentos Nossa, eu Oi, irmão Quando estou do seu lado És meu doce pecado Eu te amo Bora, Frank! Bora, que tá gostoso, Rubinho! Eu fiz esta canção pra Juliana DJ Luciano Meu coração O amor Obedeceu DJ Luciano Pra tá doar no ego Da minha alma O meu coração É a paixão Peguei Olha aí Irmão Juliana é uma mulher tão linda Que não descobri ainda Como eu posso Descrevê-la Ela é mega pura Carinhosa Já já tem aniversário E o aniversário da luz Gabriel É uma mulher Inigualável Atende a minha chama Me jogar na cama É um vulcão Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco, louco Que te dão Sou um homem inocente Por toda a vida Necessito De uma mulher Uma noite A mulher Me abandonou E no meu quarto Comecei a sofrer E a mulher Essa mulher Que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Volta logo, digaçada Vou te amar como a primeira vez Amor A dente Parar por fogo Nessa mulher Vou dar um banho De língua quente Meu bem Eu quero os lábios Seus Me beijam Quero ser de outra vez Como da primeira vez O amor e o esquecimento São dois pássaros noturnos Navegados pelo tempo Muito além de um grande muro Que renasce o fogo Nas cinzas da saudade Que queima a casa toda Rapidamente essa serpente É uma mulher O silêncio é o mundo Mas liga-se que meu quarto O tempo na parede Nossos carotinhos Nos roubadeiros A gente não Juntos e misturados Tira a curtição Só que O chocolate E volta na TV E volta, vai! Me escoce O chocolate E volta na TV Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Traficado o CD Traficado o CD Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor é lindo É grande e um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Como, filha? Distante do teu olhar Sozinho eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Ficou na lembrança Meu amor A lamenta Que eu אvo E ofor Que eu�� A hav E do meu amor